E aí, Ryuk. Vem jogar um pouquinho com a gente. Não. Despera, Suf. Hoje, aproximadamente às 11 da manhã, um homem de 32 anos foi encontrado morto, apunhalado em seu apartamento na cidade de Yokohama, província de Kanagawa. Entra dia, sai dia. É tão ridículo. Esse mundo está podre. Hoje em dia, o número de espécies em extinção é o maior já registrado. Death Note. O humano cujo nome for escrito nesse caderno morrerá. Oi, gatinha. Onde você vai? Vem ficar com a gente, gatinha. O que será que vai acontecer? Aí, espera! Volta! O Death Note é real. Ah, não! Tacu! Sabe, é melhor eu ir andando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?